Dois terremotos de forte intensidade atingem o Irã, matam dezenas de pessoas e destroem residências e prédios públicos. Vamos ver as notícias internacionais deste sábado. Os tremores atingiram a região de Tabriz, noroeste do Irã, na madrugada deste sábado. Pelo menos 150 pessoas morreram e 800 ficaram feridas. O Irã está localizado sobre grandes falhas geológicas, que têm provocado terremotos devastadores ao longo da história. Os republicanos já têm um candidato a vice-presidente para compor a chapa, Dmitry Romney, nas eleições de outubro. Trata-se de Paul Ryan, deputado de Wisconsin. Ao apresentar o companheiro de chapa, Romney, que já está ficando famoso pelas gafes, cometeu mais uma. Diz que Ryan é o novo presidente dos Estados Unidos. Um avião francês chegou hoje à Jordânia transportando ajuda para os refugiados sírios.